Meu parceiro live do CD, estamos juntos, WS Gravações E chegou o mulherão da zorra que você respeita Tá louca, tá solteira, tá na honra, poderosa, cheirosa Sabe o que quer, ninguém segura essa metralhadora Deixa ela passar maravilhosa Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Deixa ela, deixa ela, vai E deixa ela passar maravilhosa Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro E tome isso aí Manda um abração pra galera de São Paulo aí, menino em peso E chegou o mulherão da zorra que você respeita Tá louca, tá solteira, tá na honra, poderosa, cheirosa Sabe o que quer, ninguém segura essa metralhadora Deixa ela passar maravilhosa Abaixa que é tiro 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 Abaixa que é tiro